Foi realizada na manhã dessa terça-feira a entrega das cestas básicas arrecadadas pela campanha GV Sem Fome. Esta é a 23ª edição da iniciativa que teve como objetivo arrecadar e doar alimentos para instituições filantrópicas e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica da cidade. 31 entidades receberam os donativos e aproximadamente 11 toneladas de alimentos foram destinados aos órgãos. A entrega aconteceu nas dependências do estádio José Mamu de Abas, o Mamudão, como tradicionalmente é feito. A gente está vendo ali Edivaldo Soares, grande irmão Edmil Soares, grande amigo também e a turma. Todos envolvidos, parabéns por esse projeto que já está aí, como a edição colocou, na 23ª edição. Tudo começa bem pequeno, os pequenos começos, depois vai tomando aí essa grandeza como é o GV Sem Fome. Hoje um beijo no coração de todos aí, todos envolvidos. E as instituições agradecem que são favorecidas, são milhares de famílias que são favorecidas com esse projeto. Está aí, parabéns à turma do GV Sem Fome. Tenho meu respeito sempre, sempre.